Eu vou viajar por três estados e ir na festa de 20 milhões de inscritos do Renaudinho E o meu presente pra ele vai ser o menor álbum da Copa do mundo Só que ele ainda não sabe disso Capítulo 1 Criando o álbum Primeiro eu procurei um álbum da Copa pra baixar, imprimir e diminuir o tamanho Só que no meio do processo eu encontrei um álbum pronto pra imprimir Então eu baixei e imprimi tudo E com a ajuda do meu pai a gente transformou todo aquele monte de folhas nesse mini álbum Aí foi só imprimir as figurinhas, que são beminhas E seis, sete horinhas depois tava tudo pronto Agora vamos embalar esse brinquedinho porque ele é muito frágil Eu tô aqui com o álbum e com o saquinho Primeiro eu vou colocar ele aqui Deixar bem embaladinho pra ficar bem protegido Agora que tá embaladinho nesse plástico, eu vou colocar um elástico em volta dele Vou colocar nessa caixinha pra ficar mais protegido ainda E além de guardar com muito cuidado nessa caixinha, eu vou colocar ele dentro desse cofre Então vamos abrir esse cofrão, colocar a caixinha com álbum aqui dentro Queixar e trancar, velho E daqui a alguns minutos você vai entender o porquê eu guardei dentro desse cofre Agora chegou a hora de viajar, vambora Então eu saí de casa, dirigi até um mini aeroporto da minha cidade Voei até São Paulo e lá era hora de pegar o voo pra cidade do Enaldinho Capítulo 2, ligando pro homem Eu já cheguei no aeroporto de Florianópolis E lembra do cofre que eu tô trazendo na mochila? Ele meio que foi barrado no raio-x do aeroporto E que é estranho né, um item quadrado gigante de ferro suspeito dentro da mochila Mas deu tudo certo, eles olharam e não tinha nada demais E agora eu vou voar de Florianópolis até São Paulo E lá eu vou ligar pro Enaldinho e dizer que eu tenho um presente pra ele Mas não vou contar o que é Eu já tô aqui no aeroporto de São Paulo e pra deixar o Enaldinho com uma pulguinha atrás da orelha Eu vou fazer uma ligaçãozinha pra ele Fala mano, beleza? Genelha Cê tá ligado que eu tô indo pra sua festa hoje a noite né? Você vai vir? Eu vou Já tô aqui em São Paulo, indo pra BH Caramba, mano, vai ser tão seguro que você tá atrasado, tá? São Paulo é longe É longe, olha só Eu tô levando um presente pra você, especial de 20 milhões Sério mesmo? Sério eu vou te dar uma dica e você tem três tentativas pra adivinhar Tá, qual que é a dica? A dica é, ele cabe na palma da mão Uma figurinha lesária do Neymar Não tá tão longe, mas não Eu vou segurar lesária do Neymar Também não, já põe duas tentativas Outra dica, não é uma figurinha Você ganhou as suas três tentativas e você não acertou Mas ó, pra você ganhar esse presente, você vai ter que fazer alguns desafios Você topa? Confia em mim, o presente é bom Cara, é o primeiro presente que eu vou ter que fazer, que você sabe disso Mas eu tô curioso Quando é que eu aceito, vai? Olha só, você vai ter que rasgar cinco pacotinhos de figurinha Sem olhar o que tem dentro E me mandar um vídeo Ah, é um desafio É muito difícil vir uma lendária Então tá, você tem uma hora que é o tempo de eu chegar em PH Boa sorte Valeu, de noite eu te entrego teu presente Eu quero ver se o Reinaldinho vai conseguir mesmo fazer esse desafio E agora vamos viajar, né? Capítulo 3, desafio aceito Ou não? Cheguei! Eu tô em Belo Horizonte, o lugar que vai rolar a festa do Reinaldinho E esse cofre deu muito pano pra manga Se você não sabe o que isso significa, pausa o vídeo aí Mas eu tô muito feliz porque esse é mais um estado que eu tô conhecendo aqui do Brasil E não vamos perder tempo Será que o Reinaldinho completou os desafios em uma hora? Caraca, não é que ele mandou mesmo? Vamos abrir aqui então Galera, é o seguinte O Gelé me desafiou a rasgar 5 pacotinhos da Copa Só que mano, meu coração dói de rasgar os meus pacotinhos Então eu vou rasgar o dos meus amigos E aí gente? Tá fazendo o que? Esse álbum aqui só falta da Copa pra gente completar o nosso terceiro Pô, eu tenho a segurinha da Copa, eu posso arrumar pra vocês Eu quero, Pô, tá aí Sério mesmo? Tem que a gente já Mas eu vou fazer a boa Eu arrumo pra vocês da Copa Se vocês deixarem eu cortar os pacotinhos que os burris tem fechados aí agora Não Pô, mas aqui pode ter LED, né? É Pode ter LED? Eu sei, eu tô querendo cortar o de vocês e não o meu A gente quer completar ainda mais 13 álbuns Aqui vai vir um monte de repetida Aqui eu já tenho já separadas as que faltam pra vocês Melhor não, é melhor não Que é isso, Renaldo? Renaldo! Renaldo! Não, eu te perdi, vem Vai atrás, faz alguma coisa Renaldo! Roubei, roubei, roubei Vou partir tudo, vem, vem, vem Vou partir tudo, vou partir tudo Agora eu vou cortar, Geleia Desafio vai ser... Não, desafio vai ser feito, Geleia! Geleia, sério mesmo, mano Eu não sei porque eu tô fazendo isso Só que realmente você mandou Mas vamos lá Primeiro pacotinho E... Ai, um já foi Ai, meu Deus Se tiver Legend aqui Eu vou ficar tão chateado Mas eu vou cortar tudo E vou só descobrir se tem Legend ou não no final Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Cortei, Geleia Desafio cumprido Vamos agora ver se tem alguma coisa boa, né? Deixa eu ver Ó, dentro desse primeiro não tem nada de interessante Ótimo, só jogadores normais No segundo, só... Ai, vem o Brasil No Gabriel Jesus, mano Cortei o Gabriel Jesus Ai, velho Tá, tudo bem Ó, mais uma Tô achando, Geleia Que eu não... Ai, duas brilhantes Hum, essa aqui deu nem... Duas brilhantes... Nada É, desafio cumprido, Geleia Não é que ele fez mesmo, velho O cara é bom E lembra desse cofre? O Renaldinho só fez um De cinco desafios O primeiro eu pedi por vídeo mesmo Pra facilitar Só que os outros quatro Eu vou pedir lá na festa Quando encontra ele O problema é que a festa é daqui uma hora E eu não me arrumei ainda Eu tô atrasadão Então eu preciso correr muito Vambora Nisso eu tomei um banho Me arrumei o mais rápido possível E fui correndo pra festa Capítulo 4 Hora dos desafios Já tô aqui na festa De 20 milhões, Renaldinho E finalmente o homem apareceu de verdade, né? Só tinha aparecido assim Livre é a cor Só por ligação ali Tô me achando doido Primeira vez do cara aqui no canal Você tá preparado pra fazer os desafios? Cara, eu tô com um pouquinho de medo Eu tô preparado Você tem alguma noção do que é o presente? Cara, eu tô esperando no mínimo Algo que custe mais de um milhão de reais Pro tanto de suspense que ele tá fazendo Aí a gente vai ter um problema Vamos pros desafios Eu já tô aqui com o homem E o cara completou realmente o desafio De rasgar as figurinhas Que eu tava vindo pra BH No meu coração E o medo de vir uma lendária ali Mas nem era seu, velho Vai cortar a figurinha Não que é bom, mano Mas que é uma lendária, mano? Pro segundo desafio Você vai ter que vencer três pessoas no tapão, velho Começando por mim Aí vai ser fácil E o jogo vai ser assim Quem vira mais figurinhas vence Eu começo ou você começa? Ah, deixa eu começar, né? Pra mostrar minhas habilidades Olha aí, olha lá Eu vi seu tutorial, hein? Você viu meu tutorial? Bota a mãozinha aqui Aí bota a outra mãozinha aqui E veda tudo Ih, quase bati já Já gastei mesmo Aí veda uns buraquinhos ali e tal Se eu não virar pelo menos três Eu não me chame pra ele Nossa, então vai passar a chamada vida A partir de agora Ih, meu Deus do céu Não virei e foi nada Só que vocês me conhecem Não virei e não pegou no tapão Não, não virei e não Não, não virei e não Aí empatou o Geleia Agora vai, mais uma Vamos lá Sacanagem Um, um, foi duas Virou duas figurinhas Foi duas pro Geleão Calma, agora é a minha vez Agora eu vou virar tudo Vou virar até as figurinhas Do outro lado assim, ó Que eu acho que vai dar mais sorte Que isso? Todos Que isso? Pode vir o próximo oponente Porque pro Geleia não deu O Renaldinho tá todo feliz Mas não acabou ainda O segundo oponente dele Luizão Tá preparado? Eu tô preparado Vou acabar com o Renaldinho agora Vai ser amassado Vai ser amassado Gente, eu nunca perdi Eu quero ver isso aí, véi Começa aí, Luiz Tem as honras Tem as honras Dez figurinhas Quem virar mais vence Agora é a hora Ih Foi feio Gente, aqui ó Se eu virar uma figurinha Eu ganho? Você ganha Então Geleia, pra você Que isso? Mais um derrotado Meu patinho Será que você vai vencer O terceiro oponente? Você já tá aí Com duas vitórias Em cima de mim E do Luiz Mas agora Temos um novo oponente Rafa Vambora Rafona Vambora, véi Coloca as figurinhas aí E de novo Deixa ela começar Porque todo mundo começou Você fica aí só olhando Ai, ai, ai Ih Nesse, Rafa Tá batendo igual os meninos Que roubavam na escola Pior é que tá todo mundo Sendo humilhado, véi Por que eu escolhi Fazer esse desafio? Todos Pra você, Geleia? Ih, quero todos Então, vai lá Ah, não foi Não foi Mas eu virei mais que você Agora a gente vai Pro próximo desafio Não acabou ainda Só manda, Geleia Só manda Agora que você já Completou o segundo desafio Você vai ter que fazer Um minuto de no coin No Subway Surf Você consegue? Mas aí agora Saiu da minha zona de conforto No tapão Eu tava em casa Essa é a graça Da brincadeira Você achou que ia ser fácil Ganhar esse presente? O nome é presente Mas tudo bem Eu vou conseguir, Geleia Eu não vou fazer filme Do seu canal, não Então vamos Pode ir? Pode ir Vai lá Tá E pode pegar a moeda Pô, mas aí tá difícil Que já Ai Ai Rapaz Mano Do jeito vai ser um pouquinho difícil Eu tenho outra chance Eu vou te dar cinco chances Mas aí Aí vai dar Ai, que eu vou pegar isso aqui Porque isso aqui é bom Porque eu Não Vamos lá pra terceira tentativa Do Enaldinho Começou Mano, eu acho que você tá me trollando Mas não deve ter ninguém Que consegue fazer isso aqui não Ah Se quiser eu faço aqui do seu lado Não tem como não, Geleia Caraca Cara, um minuto disso aqui Que isso, cara É tão bom Os negócios de figurinha E aí quando vem pra jogar Um golinho de celular Mas não come Que que é isso, cara? Que sacanagem, velho Agora tá rolando Tá rolando Dez segundos já Muito mais de dez segundos, Geleia Não Não, não pegou Não pegou Pegou? Tá lá, ó Duas merdinhas, velho Analdinho Última tentativa Nossa, velho Não aprendi Vou chegar até aqui Pra não conseguir, mano Não, agora vai Agora vai Ó, até agora nada Até agora nada Até agora nada, Geleia Tá bom Já fez 15 segundos Aí, boa Ó, ó 20 segundos Calma Joga o Pacho Mas eles não pegou Manalinho, como é que passa Da guinja, Leia Eu vou te revelar um negócio Esse desafio aqui Eu sabia que você não Não manjava Então, como são cinco desafios Se você completar quatro Tá bom Você vai me dar essa chance Só que você não pode perder Mais nenhum dos desafios de agora Vamos lá Tá, fechou Então vamos O próximo desafio É um pouco diferente Você vai ter que fazer alguém Falar a frase Bolo de chocolate Sem falar Bolo de chocolate Eu não posso ter a pessoa Fale bolo de chocolate Não, você vai ter que dizer Tipo, por exemplo A palavra cadeira Lugar pra sentar, entendeu? Tá preparado? Tá preparado Então vamos lá embaixo Acho que lá tem pessoas Vamos lá Amigos Tudo bem? Estava pensando em fazer alguma coisa Pra gente comer mais tarde Depois do almoço Estava pensando em comer alguma coisa doce Que vocês querem Qual? De qual? De que? Bolo De que? Chocolate Ah, Geleia O que aconteceu aqui? Que isso? Estava combinado, né? Bolo de chocolate Estava combinado, né? Ah, Geleia Ah, que isso, velho Não foi três segundos? Eu tenho uma comida em casa, Geleia Eu sabia que quando ficou a assadeira doce Eu ia jogar pra ele dar certo Tá maluco, velho Então tá Eu vou te entregar seu presente agora Tá pronto Vamos lá Eu tô gravando isso aqui Antes de tudo O Renaldinho tá lá embaixo com os amigos E aqui tá a chave do cofre Dentro do cofre Tá o presente dele A gente vai começar a brincadeira Mais ou menos aqui E ele nunca vai imaginar Que a chave tá em cima da cabeça dele Então eu vou colocar ela Aqui em cima dessa lâmpada Agora fique com a cena dele Procurando a chave do cofre Então você já completou Quatro desafios E o seu presente tá aqui, velho E aí, aqui eu Como é que faz com a briga esse negócio? Na verdade, teu presente tá aí dentro E você vai ter que encontrar uma chave Em cinco minutos Aqui na sua casa Mas como assim Você escondeu uma chave na minha casa, Geleia? Eu escondi Você tem cinco minutos a partir de agora Não Será que não é a chave, velho? Não, mano Não gole nas coisas A gente tem que procurar, Geleia É na sua casa Você tem que conhecer, filho Você ficou na piscina Não, não Tá maluco? Tem que caçar aí Caçando as plantas aí Poxa, Geleia Dá uma dica, velho Não tem uma dica? Cara, uma dica Tá em cima do seu nariz Não, não tá no céu, não Boa sorte, vai Não peguei a dica A dica foi burra, hein, galera Tão correndo aqui atrás do homem O cara é grande Ele corre muito No lixo, velho Caramba, Geleia Não fui, mano Já passou um minuto Um minuto? Já vi Que não, não tem nada aqui Não, não tem nada aqui também Acabei de tacar se tá fora Mas ele deu pelo menos Tá fora Tá fora? Tá fora Facilitei muito Tirei uns 200 metros quadrados Ai, ai, ai Não, não Não tá em mim Não tá em mim Não, ele tirou meu tênis, velho O chulé Eu tô sem tênis E agora, velho? Não, não, não 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 Tá de sacanagem Tá de sacanagem que você encontrou, velho É isso mesmo Que tiro Agora tenta abrir esse cofre aí Como é que é? Só encaixar? Cachou? Ele vai abrir ali Mas aí não quer abrir, não, Geleia Você quebrou o negócio, Renaldinha Você quebrou meu presente, velho Me ajuda Coloca a chave ali Calma Agora você... Abriu? Abriu Abriu? Agora tá aí seu presente, velho Caramba, mano É uma caixa Esse é meu presente? É uma caixa Posso abrir? Pode Não, não é só uma caixa Tem coisa aqui dentro Tem outra caixa Ai, ai, ai Será que ele vai gostar? Que isso? Pera, pera Não tá entendendo muito bem Isso aqui é... É o mini álbum? É o mini álbum? É o mini álbum? Eu não tinha esse álbum na minha coleção, Geleia Eu ouvi falar que você tem aí quase todos os álbuns do mundo E você não tinha o álbum que eu criei Que é o mini álbum da Copa Que da hora É meu mesmo? É seu, velho Não vou te tomar Ah, que geleia Parabéns por ter completado os desafios E dá uma olhada aí Tem até o Neymar Dourado colado aí, velho Cadê? Onde que ele tá? Tá lá na página do Brasil Cara, duvido, cara O cara meteu um mini álbum real, cara Pô, tá na ordem todas as páginas? Tá tudo certinho, mano Caraca Meu Deus Que animadorado mesmo, galera Que a hora, velho Poxa, velho Valeu a pena o presente, mano Tamo junto, velho Que a hora E essa foi a história de como eu viajei em três estados Pra entregar o mini álbum da Copa do Renaldinho Você gostou? Amei, eu amei, gente Sério mesmo Foi o melhor presente que eu recebi em toda a minha vida, mano Então, muito obrigado por assistir E, velho Se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau O Geleia sabe que você é muito legal O Geleia sabe que você é muito legal O Geleia sabe que você é muito legal